A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Começou neste domingo 20 de dezembro as férias forenses. Até o dia 6 de janeiro, o fórum e outros órgãos do judiciário não funcionarão em virtude do período de férias, que também deve ser aproveitado por escritórios de advocacia. Alguns advogados e escritórios aproveitam o período para descanso, uma vez que neste período ficam suspensos os prazos de processos. Pelo nono ano consecutivo, a OAB-RS conseguiu, na Justiça Estadual, que os prazos sejam ainda estendidos por 30 dias, ou seja, até o dia 20 de janeiro de 2016. Música Música Música